Não, batalha do chão que o que vocês querem ver, SANTE! Ô, beijês em começa, beijetão, aí, aí, aí Se o avô meu mano, eu tô tranquilão Eu vou começar puxando a gastação Bagulho ficou doido, que nada é essa É a mandato que eu tava cadendo, esqueci que ele é bareca Eu sou careca no momento Você não vem gastar, você só tá gastando meu tempo Você nem entretenimento E tá magrinho para caralho, tá te faltando sustento Eu tô magrinho e eu jogo um Atari Você quer gastar quem? Tá mais gordo do que Gaspari Ah, isso aí, progulho é sério O bagulho tá gordo, namorado, eu tô com o outro Tá ligado? Isso pode par E esse cara aqui veio me gastar Falou que eu tô gordinho e não vou contra-argumentar E eu tô gordinho e você com atrofia Ah, tá ligado aí, eu entendo isso que tu falou O bagulho tá doido, sem morose, sem caô Ele é muito fraco, por isso que ele indagou Da próxima vez, traz o Hugo Tradutor Ah, traz o Hugo Tradutor, realidade Eu sou fraco, te esponquei três vezes lá na trindade Ah, como é que cê quer gastar, não conspira Cê tá querendo ganhar aqui com mentira Para de cair, sabe que eu não me calo Nunca tá trabalhando contigo, por isso eu tenho papo Você é mentiroso, não faz isso improvisado Na vida tá mentindo, mas que o pisão do Bolsonaro Ah, para de cair, você é ridículo Eu lembro de você, meu mano, cê tava até no vice-título Só que agora, mano, cê é fiasco Jogo do Flamengo, pode até chamar ele de Vasco Vai chamar de Vasco e você tá louco Vai chamar de REC Vem Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí Aí, aí Puxa a berra Os amigos tão lá, vem, vem, vem Vem geral, vem geral, todo respeita Vem, 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 batalha Aperce Aperce Roda cultural Batalha do TAC, o que vocês querem ver, ó Tudo Aí, 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 ah, ah Eu tô mais gordo que Gaspar e a galera comemora Tu é magrim, igual o dente que ele jogou fora Aí meu mano, eu entendo os usos no improviso Meu mano, tá ligado, mais chato que dente sim Eu te falo de nego drama e eu sou no seu caminho Fraco desse jeito eu vou te ganhar sozinho Vai botar do dente e tu tá de uma hora E seu ali pra dentro igual caroço de acerola Ah, tá ligado que eu tô na ideia Falou de nego drama, você que é do bonde da Mariléia Ah, aí, qual foi o melhor? Eu tô ligado que cê tá querendo um pó O bavulho ficou gordo, o namorado se fogueu Tu fala nego drama, por isso prevaleceu Aí barulho tá gordo e você é escoto Usou um desgraçado, respeita a mulher, manda o jogo Ah, vai tomar no meio do seu cu Aí, tu tá porra, tem um monte que vai igual bambu Aí, vem agora, não comemora Paga passagem logo pra esse otário ir embora O bavulho ficou doido sem horário e sem caô Eu o deixei na rima, agora me encostou Mandou tomar no cu, eu já sigo na levada Então eu tive que comprar lá fora aquela porrada Que porrada? Tu vai bater em quem? Porque cê tá ligado, mano? Quer zoar o meu estilo? Eu sou gordinho, igual o Krug fupando E agora eu vou tentar na porrada esse gringo Ah, para de caô, nem o meu É um bagulho doido sem horário e sem caô Aí o bagulho é doido, por isso que não tem chance Me parece até Lão Estonda sofrendo de derrame Caralho, Valé Passaram dos pontos Barulho pra batalha Barulho que nessa batalha preferiu a Reni e o freestyle do DGzinho Barulho é o 10 Barulho é o 10 DGzinho Barulho é o 10